E aí pessoal, aqui é o Knights, bem-vindos de volta a mais um vídeo de Sky Children of the Light E no vídeo de hoje então eu vou estar ensinando para vocês algumas formas de a gente estar escapando dos ataques dos dragões negros Seja aqui no Sertão Dourado ou lá no Olho do Éden pessoal Mas fica o aviso de que essas formas que eu vou estar mostrando para vocês são através de bugs Então a cada atualização que o jogo sofrer, a gente vai ter que estar testando esses bugs para ver se eles ainda estão funcionando Para a gente não estar passando informação errada para as pessoas e acabar prejudicando as pessoas através da perda de luzes aladas Mas não se preocupe pessoal, sempre que vocês perderem alguma luz alada Elas vão voltar aleatoriamente para qualquer lugar dos seis reinos de Sky Então basta você passar pelos seis reinos procurando as luzes aladas que vocês vão conseguir encontrar elas Às vezes acontece de a gente perder luz aladas fixas Que são aquelas que a gente compra com os espíritos pessoal Aqui eu vou estar mostrando para vocês uma forma que a gente não consegue estar escapando O dragão me viu, eu abri o menu, apertei para ir para o lar E vocês vão ver que quando eu chegar no lar eu vou estar perdendo luzes aladas Está mostrando o contador na parte superior da tela Então eu perdi três luzes aladas, então essa forma não funciona Então já fica aqui o aviso Bom, a primeira forma são através de dois emotes Ou duas expressões que a gente aprende aqui mesmo com os espíritos do sertão dourado Esse que eu estou mostrando com a flecha é o emote errado E esse de desmaiar é o emote correto Esse que eu mostrei com a flecha, ele é parecido com o emote aqui do sertão dourado Só que esse que eu estou mostrando agora A gente aprendeu com o espírito de uma temporada Eles são meio parecidos e é por isso que eu acabei achando que era o emote correto Mas eu vou mostrar para vocês que não é o emote correto Então agora eu vou mostrar para vocês No vídeo eu vou perder três estrelas Porque eu vou estar usando o emote errado Eu achei que era o emote correto Mas já fica o aviso Não é esse o emote Essa é a expressão errada Vocês viram que eu fui atacado pelo dragão Eu perdi as três luzes aladas Consegui recuperar uma Mas as outras duas eu não consegui recuperar Então agora sim o emote correto Esse de continência, de sentido Assim, de exército Que a gente aprende com o espírito aqui do sertão dourado E que ele está assim com a mãozinha levantada Ele está de frente para a gente Então é com a mãozinha direita Se o nosso personagem ficar de costas para a gente De costas para a tela É mãozinha direita fazendo sinal E aí vocês vão ter que apertar bem rápido Bem rápido Muitas vezes Como vocês viram no vídeo O dragão passou reto por mim Ele me viu Comecei a bugar o emote Agora é a mesma coisa com o emote aqui de desmaiar É... O dragão negro me viu A luz ficou vermelha em mim Eu comecei a apertar várias vezes repetidas o emote Para desmaiar E isso fez com que o dragão negro passasse reto E fosse embora Viu Ele está me procurando Porque ele tinha acabado de me ver A luz dele ficou vermelha Ele ficou me procurando Ficou com a luz azul Viu que não me achou Porque eu usei o bug do emote E foi embora Agora o bug do lar Quando o dragão negro vê a gente A gente tem que clicar na engrenagem Abrir o menu Clicar para ir para o lar Mas não clica para ir para o lar Deixa essa tela do menu aberta Até você ser atacado E aí sim você pode fechar o menu E vocês vão ver que eu não perdi nenhuma luz alada Agora eu vou estar mostrando então O quarto bug Que só dá para iPhones Eu não sei como faz em Android Mas quando o dragão negro me vê Eu meio que vou tentar minimizar o jogo Mas eu não minimizo Eu deixo ele aberto ali Até a luz vermelha parar de piscar Quando parou de piscar Eu volto para o jogo E vocês vão ver que o dragão negro vai atacar reto assim por cima E não vou perder nenhuma luz alada Então é isso pessoal Que eu tinha para mostrar para vocês hoje O vídeo dos espíritos da floresta oculta Sai amanhã Muito obrigado por toda a força Que vocês estão me dando Eu estou fazendo o meu máximo Para conseguir ajudar todo mundo Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho para notificações E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau